Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo aqui de Insect Glaive, um Insect Glaive de gelo e o set do Devil Joe, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Never Frost com 713 de ataque, com 250 de elemento gelo e uma fiação branca bem pequenininha, né? Eu tô aqui, galera, com o set do Devil Joe, com ele eu tenho o Ataque Up Extra Large, que aumenta bastante ali o meu ataque. Eu tenho o Speed Hit em mais dois, pra eu consumir os itens mais rapidamente. Eu tenho o Razor Sharp, que impede de eu perder a fiação muito rápido, né? Da arma. E o Stamina Recovery Up, que como o nome diz, ele me ajuda a recuperar a Stamina ali mais rapidamente. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma Quest. Esse monstro aqui é bem agressivo, por isso que eu resolvi vir de Insect Glaive, né? Pra quem sabe aí eu conseguir alguns mounts, né? E causar um grande dano nele, né? Vamos aí atrás do White Monobulus. Esse bicho ele é bem agressivo, né? Ele dá uma dificuldade ali, mesmo se você tiver uma armadura de G-Rank inicial. Porém aqui no caso, com essa armadura eu tô utilizando aí, mais por causa do Ataque, né? Que ela tem Ataque Up Extra Large. Eu consigo causar um belo dano, né? Esse White Monobulus. A arma que eu tô levando a Insect Glaive, como vocês viram, ela é Harry 8, né? Ou seja, ela é Harry G, né? A arma de Rank G, ali bem no comecinho, né? O Rank 8 é o primeiro Rank de G, né? Vamos lá, vamos pegar os itens aqui. Vamos ver se eles dão alguma coisa que vai me ajudar. Essa caçada, Flash Bomb ajuda um pouco. Beleza, Sonic Bomb. Sonic Bomb é pra tirar ele da terra, mas esse White Monobulus ele é muito rápido, né? Às vezes ele desce e sobe rapidão. Às vezes a gente nem consegue utilizar o Sonic Bomb, né? Beleza, já vou colocar aqui a defesa. Preparar a Ration, porque... Tá faltando uma parte ali. Vocês podem ver que a estamina, ela carrega muito rápido, né? Quando eu dou uma paradinha, ela carrega super rápido. Esse é o Max Potion vai ser de boa ajuda. Vamos lá, preparar aqui a Sonic Bomb. O White Monobulus, ele começa num mapa bem chato, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui a Dung Bomb, e eu vou tentar tirar ele desse mapa primeiro. Porque esse mapa inicial que ele começa aqui, realmente é muito ruim pra enfrentar ele. E você tem muitos lugares aqui, ó. Pode dar ruim, né? Vamos tacar aqui. Certinho, certinho. Beleza, tacamos as duas. Esperar ele sair da área. Acabei errando aqui. Nossa, já? Mano! É, como eu falei, esse bicho é muito, muito agressivo mesmo. Eu já ataque duas Dung Bomb, mano. Vai embora, meu filho. Vou atacar mais uma. Não dá pra ficar atacando duas Dung Bomb o tempo todo também, né? Vou pegar o Rumbull Fit Day aqui. Mano, eu acho que ele ignorou essas Dung Bomb, hein? Mais uma aqui. O bicho não quer ir embora, não. E é muito ruim enfrentar ele aqui, ó. Você tem a areia que desliza, você tem vários lugares de plataforma. Ah, beleza. Tá indo embora. Tá indo embora. Vamos lá pra próxima área. Aqui realmente não é uma área que eu recomendo, né? Vocês enfrentarem ele. Eu recomendo trazer Dung Bomb aí pra expulsar ele da área. Ele vai sempre seguir em frente. Então é só a gente ir atrás dele ali. Agora sim, a gente vai me preparar aqui. Vamos lá. Com o buff branco ali, só preciso pegar o buff vermelho pra gente começar a causar um dano nele, né? Desceu. Subiu. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar aqui o buff vermelho. O branco de novo. Beleza. Vermelho. Ah, rebato, né? Peraí. Beleza. Corre, 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 corre. Aí eu consegui passar da asa. Porque se eu não conseguisse passar ali, a asa poderia me atrapalhar. Os pontos fracos deles são aqui no rabo. Opa. Eu vou bater esse rabo aí. Uma coisa muito boa é bater nas patas deles pra ele cair, né? Peraí. Nossa. Nossa, não acertou o rabo ainda. Calma nessa hora. Eu tô rebatendo na asa dele. Beleza. Ele cai fácil, né? Nossa, já cortamos o rabo. Vamos cair aqui no mount. Opa. Tá calma nessa hora. Deixa ele sacudir à vontade. Caramba, mano. Ele tá muito agressivo. Ele tá numa velocidade que eu tô até com medo quando ele ficar livre. Porque ele vai me dar uma pressão muito grande. Eu tô sentindo isso, pessoal. Beleza. Renovar aqui o golpe. Rebatendo, mano. Fazer um combo um pouquinho diferente pra não me bater, né? Não, não, não. Mano, olha meu HP. Peraí. Fiquei paradinho no chão ali pra ele ter que lidar com isso daí. E aí, mano. Mano. Aí. Por sorte, eu tenho o Speed Team mais dois, né? Mano, uma hora ele vai me acertar. Nice. Aí eu vou me jogar. Esse Gop é muito... Ele faz uma correção muito grande nesse Gop. Beleza. Beleza. Peguei o buff branco. Vamos lá de novo. Beleza. Ah, não. Vou pular aqui. Não quero lidar com esse Gop, não. De novo. Ai. Era pra eu pegar o vermelho ali. Eu acabei errando ali o inseto, né? Sem o vermelho é muito ruim. Vamos ver se eu consigo pegar agora o vermelho. Deixa ele passar direto. Deixa ele ir embora. Vamos lá. Opa. Ah. Consegui o Mount. Maravilha. Nem que isso era só bater mesmo, né? Mas... Se a gente conseguir o Mount, vamos aproveitar. E por sorte, ele já tá com a barra toda cheia, né? Vamos colocar uma Pitfall Trap aqui. Ele tá babando, né? Significa que ele tá cansado. Quando ele fica cansado assim, ele fica muito tempo na Pitfall Trap. Vamos lá. Vamos roubar ele aqui. Olha, ele tá cansado mesmo. Vamos continuar aqui batendo na pata dele. Já caiu na Trap. Ah, eu vou rebater muito aqui, mas eu vou continuar batendo mesmo assim. Dá um belo dano, né? Até porque tá pegando o elemento ali, pega uns dois hits. Só o terceiro hit que eu tô rebatendo. É ruim pra curtir a minha arma. Como vocês podem ver, ele fica muito tempo, né? Beleza. Tentar passar pras costas antes dele cair. Aí. Se eu bater aqui na região do... Caramba, até aqui eu tô rebatendo. Acho que o lugar que eu não tô rebatendo aqui é na pata dele, né? Vamos lá. Nossa, ele me bateu com o rabo ali. Beleza. Vamos lá. Pressão. Tem a vermelha aqui. Vou voltar pra pata dele. Caiu de novo. Mano, ele tá apanhando. Beleza. Não, não, não. Beleza, eu escapei. Ataque forte. Vamos lá. Nossa, é ele que me salvou. Ele tropeçou em mim e eu fiquei imune ao golpe dele. Ah tá, não é golpe de corrida. Precisa que ele aprendeu o chip ali. Opa. Nossa, mano. Pera aí. Muita calma nessa... Mano, passou raspando isso. Ah não, ele parou. Aí, agora vai. Beleza. Preciso afiar a minha lâmina, né? Vou deixar ela no fio branco, porque se eu já tô rebatendo do jeito que tá, né? Beleza, agora vamos no fio vermelho. Vamos tentar o menu de mounting. Acabou o fio vermelho. Opa, opa, opa. Não vou nem tentar atacar, porque ele é rápido, né? Tá, caiu, mas não foi de mal, acho. Vamos lá. Vamos continuar anudando aqui na região aqui da pata, do rabo. Comba não, não comba não. Sai, 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 sai. Nossa, ainda consegui escapar. Vamos lá. Dando dano, vamos tentar mais uma. Não rolou mal. O bicho tá bravo, né? Mas também não é à toa, né? Já perdeu o rabo, já apanhou pra caramba. Aí. Vou colocar o enxinho aqui. Opa, ele ia descer, mas não vai não. Vai descer de outra forma. Não quero dar muita chance pra esse bicho não, porque ele é muito agressivo, né? Se eu der uma chance pra ele, ele vai fazer valer a pena, né? Vai acabar me finalizando. Deixa ele gritar. Beleza, cai. Fio vermelho. Vou bater aqui na região do pescoço, que é outra região que é fraca também. É a região do pescoço e a região do rabo. Acho que são as regiões mais fracas dele, né? Na pata aqui agora. De novo na pata. Caiu. Maravilha. Vamos lá. Ah, não consegui pegar nenhum bofo. Tá, mudou de mapa. Finalmente. Ele foi nessa direção aqui, né? Peraí, deixa eu preparar aqui o... Vamos afiar a lâmina. Não, não me bate não. Aê, beleza. Vamos lá atrás dele. Peraí, usar uma potion. Oh, caramba. Sai daí. Como é que dá esse juice? Vou deixar a trap ali pra tentar capturar ele. Não, mano. Nossa senhora. Tá. Se ele ficar usando só isso, me pegou. Olha o dano que isso me dá. Isso que eu ia falar. Se ele ficar usando só isso, vai ser complicado. Nossa, ele tá corrigindo mais ainda o golpe dele. Isso aqui não tá nada bom. Aê. Nossa, quase... Ainda bem que eu não subi. Porque se eu subisse nesses lugares aqui, ele ia bugar minha hitbox e eu ia acabar tomando esse golpe dele, né? Beleza. Beleza. Pegou. Tá nessa direção. Pegamos o grupo branco. Vamos lá. Vou botar pra mesmo estratégia. Foi o que eu falei, ó. Se você dá uma chance pra ele, vocês viram que ele é muito agressivo. Esse bicho aqui, você não pode dar muita chance pra ele, não. Beleza. Conforme ele acabou batendo em mim, ele mudou meu personagem de direção ali, né? É ele que me salvou de novo. Não, não, não. Caramba, mano. Não, não, não. Tá descendo. Opa. Pode voltar. Vamos ver se eu consigo pegar o grupo vermelho aqui. Peguei o laranja, tá bom. Peguei o vermelho. Melhor ainda. Agora temos defesa também. O laranja é um pouco difícil de pegar nele, né? Então eu não costumo tentar, né? Vamos lá. Mas pode ver que ainda tenho bastante item pra usar essa estratégia. Se ele cooperar, eu acho que a gente finaliza ele logo, né? Deve faltar muita coisa, não. Vamos lá. Beleza. Batei um pouquinho na asa ali, eu já rebato. Opa! Tá aí, ó. Como eu falei, né? Eu vim pronto pra ser bem agressivo mesmo, porque esse monstro também é muito agressivo, então a gente não pode vacilar com ele, né? Tá aí, o White Monobloss finalizado. Eu vou admitir que esse monstro aqui, ele me deu trabalho, porque... Eu vim de Insect Glaive porque eu tentei caçar ele de boa, né? E ele não tava deixando, tipo assim... Ele tava demorando muito a quest. Não é que não dava pra caçar. Dava pra caçar, mas tava demorando muito. E aí eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri dessa fraqueza que ele tem nas patas, né? E eu imaginei. As armas que eu poderia bater bastante na pata dele seria a Dual, né? Insect Glaive, Espada Escudo, né? Que eu acho que são as que mais alcançam ali, né? E aí eu resolvi vir de Insect Glaive. Deu muito bom, né? Não é sempre interessante você fazer uma estratégia antes que você for enfrentar o monstro, né? No caso, eu joguei uma pequena pesquisa ali do Google e descobri aí dessa fraqueza das patas dele. Algo que eu não tava lembrando mesmo desse Monobloss. Aí você foca naquela área, ele caiu, você vai no lugar que ele é mais fraco, ali no rabo ou no pescoço, né? Eu acho bem melhor ali ir na região do rabo, que é mais seguro, né? E aí tá aí, né? O White Monobloss finalizado. Beleza. Chime Stout Horn. É, ele deu uns itenzinhos bons ali, né? A 11 minutos e 53, tá mais do que aceitável. Quando eu tava de boa, eu acabei fazendo essa quest, consegui caçar ele... Mais de 20 minutos, na verdade, né? Porque ele não tava cooperando nada. E aí, uma mudança de estratégia aí, a gente economiza muito tempo. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da caçada do White Monobloss. Na próxima, a gente vai voltar a fazer uma quest anterior também. Essa quest aqui, a gente continua seguindo, né? No caso, as quests que ainda tem pra fazer aqui no 10 estrelas. E na próxima, eu vou fazer uma outra urgente que liberou, né? No low rank, no caso. Bom, espero que tenham gostado da caçada do White Monobloss. Eu vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima caçada. Falou, Hunters! Fui!